Chegou a hora de dizer, chegou a hora de afirmar Que o fado é canto genuíno português e não há nada que estranhar Chegou a hora de dizer, chegou a hora de afirmar Que o seu encanto é quem o canta uma só vez Não mais o deixa de cantar Porque é que tantos teimam em dizer, de um modo descuidado Que o fado não nasceu em Portugal, que não é nosso fado E buscam sua origem na distância, trazido pelas marés Mas eu sei que o fado só é cantado em português Chegou a hora de dizer, chegou a hora de afirmar Que o fado é canto genuíno português e não há nada que estranhar Chegou a hora de dizer Que o fado é canto genuíno português e não há nada que estranhar Que o fado é canto genuíno português e não há nada que estranhar